Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Meu nome é Ana Leitice e tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Então não esqueça de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal, deixar seu comentário aqui abaixo sobre o que você achou. Então, meus amores, o vídeo de hoje é em comemoração aos 500 inscritos. Eu queria muito agradecer a cada um de vocês que estão aqui no meu canal. Que Deus venha abençoar a vida de vocês, tá bom, meus amores? Um beijão pra todos vocês e bora lá começar o vídeo respondendo as perguntas. A primeira pergunta, quem foi que fez? Foi o meu irmão, o Gaiato Eduardo. Ele perguntou, você dá dinheiro pra mim? Mano, eu já tô querendo dinheiro pra mim, então tá difícil eu te dar dinheiro, viu? Um beijão, mano. A segunda pergunta foi do canal Legalmente Paula. Ela perguntou, você tem quanto tempo de casada? Amiga, eu vivo junto com o meu atual marido, tem 3 anos, tá bom? A segunda pergunta foi da minha amiga Andrelice. Um beijo, meu amor. Ela perguntou, por que você é tão maravilhosa? Amiga, você que é linda e maravilhosa e tudo que tem de bom. Eu amo muito você, você é uma amiga do coração. A quarta pergunta é do canal Bia FF. Ela perguntou, você foi mãe com quantos anos? Amiga, eu engravidei com 14 anos e tive a minha filha com 15 anos. A quinta pergunta é do canal Interagendo com o DL. Ela fez 4 perguntas. Ela perguntou, fez ou faz algum curso? Amiga, eu tenho curso de operador de caixa, atendente de farmácia, departamento pessoal, recepcionista, atendente, vendedora e entre outros tipos de cursos profissionalizantes, tá bom? A segunda pergunta que ela fez foi, fez alguma faculdade? Não amiga, eu não tenho nenhuma faculdade, mas pretendo fazer, tá? Ela perguntou, tem algum bicho de estimação? Amiga, eu não tenho um bicho de estimação, eu tenho um filho de 4 patas, que o nome dele é Mylon. Vez em quando ele aparece aqui pelos meus vídeos, eu vou estar deixando uma foto dele aparecendo por aqui, tá? Então, ela perguntou também, está trabalhando no momento? Não amiga, eu não estou trabalhando no momento. A sexta pergunta é do canal Day Tati. Foi a Tati que me perguntou, ela falou assim, Se você pudesse viver em algum lugar do mundo, onde seria? Amiga, seria nos Estados Unidos, com certeza. Assim, é um lugar de primeiro mundo, e as pessoas lá vivem bem melhores do que nós aqui no Brasil. A sétima pergunta é do canal Gorete Nascimento. Ela fez umas três perguntas. Ela perguntou, você quando viaja, gosta de ir para onde? Amiga, eu gosto de ir para a casa da minha mãe, que ela não mora aqui perto de mim. E eu gosto também de viajar para todos os lugares onde tem praia. Eu amo viajar para onde tem praia. A outra pergunta que ela fez foi, Sonha em conhecer algum país? Amiga, eu sonho em conhecer os Estados Unidos. Ela perguntou, ou já mora fora do Brasil? Não, eu ainda moro no Brasil. A oitava pergunta é do canal da Daniela Estevan Landi. Amiga, eu não sei falar o seu nome, me desculpa, tá? Mas eu vou estar deixando passando aqui o nome do canal dela, tá bom? Ela perguntou, o marido gostou do aniversário? Amiga, ele gostou bastante, só que ele é muito vergonhoso na frente, assim. Ele viu que eu estava gravando, então ele ficou com bastante vergonha de eu aparecer aqui no canal, tá bom? A nona pergunta é do canal da Mariana Conceição. Ela perguntou, com quantos anos se casou? Como conheceu o seu marido? Ela fez duas perguntas. Eu me casei com o meu atual marido com 19 anos. Então, amiga, eu conheci meu marido através de uma rede social, que foi no grupo do WhatsApp, que era da nossa academia, tá bom? A próxima pergunta é do canal da Caroline Santos. Ela perguntou, você pretende ter mais filhos? Amiga, eu pretendo sim ter mais filhos. A próxima pergunta é da Natália Evelyn. Ela perguntou, por que você decidiu virar uma YouTube? Amiga, eu decidi virar YouTube pra guardar os momentos bons, né, que eu vou gravando aqui no meu canal. E foi mais por isso mesmo, pra me ver também o crescimento da minha filha conforme o tempo, pra me ter guardado, tá? Eu queria gravar muito antes, existe desde 2016, eu queria criar um canal, só que eu não tive coragem. A próxima pergunta é do canal da Vanderlane Fialho. Amiga, se o seu sobrenome não foi esse, me perdoa, tá bom? Ela perguntou, tem vontade de ter mais filhos? Se sim, quantos? Sim, amiga, eu pretendo ter mais um filho, tá bom? É, tá bom. Ela também perguntou qual é a minha comida preferida. A minha comida preferida é açaí paraense mesmo, tá? Não é açaí com granola e essas outras coisas aí que eu já vi que as pessoas colocam. Eu gosto do açaí verdadeiro mesmo, que é o açaí do Pará. A próxima pergunta é do canal da Nath Pociano. Pociano. Amiga, me desculpa, o nome de vocês são bem difíceis, viu? E ela perguntou, qual YouTube te inspirou a criar o canal? O que me inspirou a criar o meu canal foi a Aniclésia, do canal Casando aos 14. Ela me inspirou bastante a criar o meu canal, porque ela é uma pessoa humilde e verdadeira. E ela é uma pessoa simples e eu gosto de pessoas assim. E a outra YouTube que me inspirou a criar o meu canal foi a Bruna Paula. Eu amo ela de paixão também. E ela é uma pessoa humilde, ela tá já bem grande aqui no YouTube. E ela continua sendo a mesma pessoa, com a mesma essência. E eu pretendo seguir assim, do mesmo jeito que ela. Sendo humilde, sendo a mesma pessoa que eu sou hoje. Mesmo que um dia o meu canal tiver já um milhão de inscritos, eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Eu tenho certeza disso. E eu pretendo chegar até lá, né? Em nome de Jesus eu vou conseguir. A próxima pergunta é da Vanessa Real. Ela perguntou, pretende ter mais filhos? Sim, amiga, eu pretendo ter mais filhos. Que nem eu já respondi. E ela perguntou também, qual é o seu sonho pessoal? Amiga, o meu sonho pessoal é crescer aqui no YouTube. Como qualquer iniciante. E qualquer pessoa que tem um canal. Eu desejo muito crescer aqui no YouTube. Esse que é o meu sonho no momento. A próxima pergunta é da nossa amiga Marquilane Santos. Ela perguntou, com quantos anos se casou? E perguntou se eu gosto da vida de casada. Amiga, eu me casei com 19 anos, como eu já havia falado. E eu amo a minha vida de casada, graças a Deus. A próxima pergunta é da Bruna. A filha dela tem um canal aqui no YouTube. Que se chama Cubinho da Milena. Eu vou estar deixando passando aqui todos os canais que fizeram perguntas pra mim. Eu vou estar deixando passando aqui. E ela fez várias perguntas. Então, por isso que eu estou olhando aqui. Estou olhando pra cá, ó. Porque está tudo aqui no caderno anotado. Como só tem um celular, né? Eu tive que anotar. Ela perguntou. Você engravidou com quantos anos? Amiga, eu engravidei com 14 anos. Ela perguntou também. Como seus pais reagiram à sua gravidez? E como você reagiu? Amiga, os meus pais reagiram super de boa. A minha mãe, ela ficou normalmente sem acreditar. Logo assim, na hora que eu falei pra ela. Como eu já vivia com o pai da minha filha. Então, foi de boa. E o meu pai, eu não sei como foi a reação dele. Porque quem contou foi a minha mãe. E a minha reação, amiga, eu fiquei muito feliz. Porque eu sempre tive o sonho de ser mãe. Desde novinha mesmo. Então, eu reagi super de boa. Fiquei super alegre. A próxima pergunta que ela fez. Foi a seguinte. Ela perguntou. Você terminou os estudos por conta da sua gravidez? Olha, amiga. Eu terminei os meus estudos. Mas quando eu tava grávida, eu dei uma parada. E quando a minha filha já tava quase fazendo dois anos. Eu voltei a estudar de novo. E terminei aí o sino médio, né? E agora só falta eu fazer um ensino superior. Ela perguntou também. Qual é a sua profissão? E qual desejaria ser no momento? Minha profissão é de telemarketing. Eu trabalhei durante dois anos e alguns meses como telemarketing. E nesse momento, eu gostaria de ter a profissão de enfermagem. Pra me estar ajudando as pessoas nesse momento muito difícil que estamos vivendo, né? E a próxima pergunta que ela fez foi. Qual os seus planos caso um vídeo seu viralize e você fique famosa? Amiga, seria criar vários vídeos com o mesmo conteúdo ou parecido. Pra que viesse viralizar, né? Cada vez mais. Da nossa amiga Alessandra, do canal Família 51. Ela perguntou. Por que você decidiu abrir um canal no YouTube? Foi por necessidade? Olha, amiga. Eu já respondi o porquê eu decidi criar um canal aqui no YouTube, né? Anteriormente. E não foi por necessidade, graças a Deus. Não foi por necessidade, tá? Foi só por isso mesmo de eu querer guardar os momentos bons. E quando fosse mais lá na frente, no futuro, eu querer rever o que eu vivi aqui. A próxima pergunta é da Júlia Borelli. Ela perguntou. Você mora onde? Amiga, eu moro aqui em Belém do Pará. Terra do açaí, do tacacá, do tucupi, etc. E várias outras comidas gostosas que temos por aqui. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo. Porque eu já tô gravando ele pela segunda vez. Eu achei essa posição aqui melhor do que da primeira como tava. Então, não esquece de deixar seu like pra tá me ajudando. De deixar seu comentário aqui abaixo sobre o que você achou desse vídeo. E fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!